Conto com a participação do Alisson Moura, que vai trazer informações, então, de um curso audiovisual aqui no litoral do estado. Alisson, muito bom dia, seja bem-vindo ao BDL de hoje. Como o público faz, então, para se inscrever nesse curso, se é que ainda é possível? Oi, Pierre, bom dia pra você, bom dia a todos que estão acompanhando o Bom Dia Litoral. É isso mesmo, a Prefeitura Municipal de Paranaguá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, está disponibilizando cursos gratuitos na área de audiovisual. Este curso vai ser ministrado pelo Senai, é uma parceria da Prefeitura de Paranaguá com o Senai, por meio da Lei de Incentivo Paulo Gustavo. As inscrições, elas podem ser feitas no site www.sistemafiep.com.br barra curso audiovisual. Para você participar desse curso, tem que ter a partir de 16 anos e ter o ensino médio completo. Os cursos são nas seguintes áreas. A gente começa com captação de som, que são de 16 horas, a carga horária desses cursos vai acontecer nos dias 15 a 18 de abril, no período da tarde. Outro curso é de Direção de Fotografia e Aplicações Práticas. O curso tem carga horária de 24 horas e vai ser nos dias 20, 21, 22, 27, 28 e 29 de maio, também, perdão, no período da noite. Curso de Produção de Figurino, carga horária de 16 horas, nos dias 10 a 13 de junho, no período da noite. E para finalizar, curso de Assistência de Câmera e Vídeo, carga horária de 32 horas, vão ser nos dias 1, 2, 3, 8, 9, 10 e 11 de julho, no período da noite. Então, quem tiver interessado nesses cursos, pode procurar aí, fazer a inscrição no site. E é uma boa oportunidade para ingressar numa nova carreira, principalmente na área de audiovisual, que a gente entende bastante, não é mesmo, Pierre? Exatamente isso, Alisson, entendemos bastante. Inclusive, fica aqui o incentivo para a população participar, porque quem sabe o público participante, pelo menos alguém, não vira nosso colega de profissão, né? Ou melhor, colega, aqui na casa, na TVCI, né? Sempre estamos precisando de pessoas na área. Alisson, obrigado pela participação, um abraço, ótimo dia de trabalho para você e equipe.